A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez deprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para a glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. De onde menos se espera, nós podemos encontrar gestos de generosidade, de gratidão, de abertura de coração. Muitas vezes, nós queremos fazer as coisas todas medidas, demarcadas, organizadas, segundo a nossa cabeça, segundo o nosso jeito de entender as coisas. E como que, emplacamos, marcamos, colocamos um carimbo nas pessoas, aquela é muito boazinha, aquela não presta, aquela é simpática, antipática, é minha amiga, é minha inimiga. E assim, Deus precisa e faz realmente isso, oferecer-nos muitas surpresas. Pessoas que nos surpreendem com a sua bondade. Gente com uma vida miserável, que tantas vezes mostra a capacidade do bem que está plantada dentro do coração, porque Deus não fez ninguém para o pecado, Deus não fez ninguém para a maldade, Deus não fez ninguém para se estragar, Deus fez a todos para serem livres, para serem felizes, para se realizarem. Hoje, nós encontramos esses dez que foram curados, apenas um ouviu de Jesus a outra palavra que vai além da cura. Tua fé te salvou. Não basta ser curado. É muito importante cuidar do corpo, da alimentação, da saúde, tudo, tudo, tudo isso muito importante. Mas precisamos ir além. É necessário abrir-se para a graça fundamental que é a da salvação. Que Deus nos dê a capacidade de entender aquilo que efetivamente vale. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.